Olá amigos e amigos do grupo Orquidioterapia, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui no Orquidário da Terezinha para mostrar mais um pacote maravilhoso que está saindo aqui. E é claro, a gente vai ter que aproveitar e mostrar a quantidade de flores que nós temos aqui. Agora, olha gente, isso que sonho que é. A quantidade de flores que estão aqui. A nossa primavera chegou mais cedo. Olha! Gente, isso eu vou apresentar para vocês o nosso novo pacote das estrelas. Gente, por que pacote das estrelas? Por que a gente resolveu colocar o nome das estrelas? Porque olha só gente, que maravilhas são as plantas que vão nesse pacote. Uma mais linda que a outra. Olha só. Nesse pacote, gente, vão essas cinco catleias adultas na coquedama. Olha só, elas estão aqui, são plantas lindas. Vão na coquedama, vão identificada. E além disso, gente, vão mais cinco catleias adultas, identificadas também. Gente, olha que perfeição essa daqui. Espera aí, olha isso. Gente, um total de dez catleias adultas, gente, identificadas. Coisa mais linda. Além disso, gente, ainda vão cinco bebês catleias. Olha só, gente, essa daqui é florida e ela vai na caixa, tá? Ela é muito linda também e cheirosa. Então, gente, o nosso pacote das estrelas também tem o frete grátis para todo o Brasil, né? Não importa a sua região. O frete é grátis. E o presente, gente, o presente do grupo Orquidioterapia é uma linda sapatinho. Eu trouxe para vocês verem, gente, as opções que a gente tem florida. Olha, temos essa super cobiçada. Olha só essa outra aqui. Então, gente, esse é o nosso pacote das estrelas, tá? Estamos à disposição. Qualquer dúvida é só nos chamar. O ato está aqui em cima. Não perca a oportunidade, gente. E até a próxima.